Gravação iniciada. Ok, boa tarde, senhores. Estou dando início. Estou no vento pertinho, dia 27 do 8, com ausência momentânea, provavelmente por problemas técnicos na internet do Dr. Vinícius. Eu vou começar com o item... Fechei quem queria, agora está dando pau para entrar. Não, início é o último. Então, vou começar com o item 272 da pauta. Eu acho que é teu, né, Rafael? 272? É. 272 é do Corinto, isso? Corinto, Corinto. Corinto. O senhor está com a palavra, Dr. Corinto. Ok, presidente. São dois processos. O 272-2401. Ok. O Dr. Vinícius acabou de retornar. Ok. Bom, esse processo é uma declaração de compensação, crédito de cofins, o serviço de fiscalização, por meio da informação fiscal, procedeu ao rateio proporcional, por não encontrar sistema de contabilidade de custos integrada e constatou créditos indevidos de bens que não foram utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Também tem receita de álcool para fins carburantes, créditos indevidos de cana-de-açúcar adquirida de pessoa física, créditos indevidos de cana-de-açúcar adquirida de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, despesas indevidas de depreciação de máquinas e equipamentos e apuração incorreta do crédito presumido relativo aos estoques de abertura. Aí, foi reconhecido um crédito muito aquém do que a recorrente pleiteia e ela, na manifestação de inconformidade em face desse despacho decisório, preliminamente, diz que houve cerceamento de defesa, que a informação fiscal falta especificações fáticas, no sentido de demonstrar a conduta adotada pelo fiscal e de como chegou aos resultados informados, falam que também no mérito tem direito ao regime não cumulativo, quanto ao álcool comercializado no mercado interno e externo e tem direito ao crédito de todos os insumos, inclusive cana-de-açúcar. Sustenta que os créditos adquiridos de pessoa física e jurídica são devidos e o auditor usou a IN 660 de 2006 e feriu o princípio da irretroatilidade. bom, aí o acórdão da DRJ de Ribeirão Preto analisou e a manifestação foi indeferida. aí a primeira turma especial do CARF apreciou o recurso voluntário e decretou nulidade da decisão de primeira instância. aí foi novamente apreciado a manifestação de inconformidade e a DRJ de Ribeirão Preto em 11 de 6 de 2015 promoveu nova decisão conforme vocês têm a emenda aí e o recurso voluntário ele primeiro em preliminar defende a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa que não demonstrou claramente como a auditoria fiscal apurou o valor de depreciação de máquinas e equipamentos em relação ao valor declarado pelo contribuinte bem como não especificou quais foram os bens e serviços utilizados como insumos adquiridos pela recorrente que foram glosados no mérito a irresilinação fica por conta de as glosas que ele supõe estarem no relatório de folha 73 a 77 serem não serem levadas em consideração os insumos bem como energia elétrica combustível lubrificantes usados na manutenção e abastecimento de caminhões máquinas e empreendimentos agrícolas que transportam cortam e carregam a cana de açúcar despesas de depreciação de determinados bens do ativo fixo dentre os quais caminhões transbordos torres de processamento caldeiras semi-rebox colhedoras de cana carrocerias e ônibus também fala de aquisições de cana de açúcar de produtora rural pessoa física e jurídica diz que as receitas de exportação de álcool não se classificam como parafins descarburantes e nesse sentido enquadram-se no regime não cumulativo e requer a nulidade da decisão recorrida para que a auditoria fiscal detalhe quais produtos e serviços adquiridos pela recorrente não tem direito a crédito de cofins ou a reforma da decisão para que seja reconhecido todos os créditos utilizados na compensação é o relatório brasileiro o áudio pode passar o voto doutor pode não então em primeiro lugar eu analiso a preliminar viulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa porque ele diz que a auditoria apurou os valores mas não disse de onde tirou esses valores em relação ao valor declarado por ele ele não especifica quais foram os bens e serviços utilizados como insumos adquiridos pela recorrente que foram usados pela fiscalização e quais foram os considerados para apuração do crédito aí digo eu ao meu sentido com razão recorrente pois o despacho decisório de fato não demonstrou com clareza como chegou ao valor ajustado de depreciação de máquinas e equipamentos bem como não especificou quais foram os bens e serviços utilizados como insumos que foram gozados pela fiscalização para apuração do crédito constante do demonstrativo de apuração dos créditos da contribuição para a cofins não cumulativa de folhas 87 nas respectivas rubricas encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado bens utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos posto isso voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o despacho decisório ok vou passar a escolher o voto sobre essa anulidade acatada pelo relator doutor Vinícius Guimarães como relator presidente o senhor também acha que o despacho não 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 discriminou ok doutor Walker Araújo só um minuto só por favor que eu estou dando uma olhada no despacho tá isso senhor tem toda a tarde doutor só me avisa até as 17 horas daqui para eu poder dispensar doutor Amanda presidente presidente radical não eu estou dando todo o tempo que os nossos conselheiros precisam para analisar nada de votar sem ter certeza Corinto você tem que lembrar que você está gravando quanto menos o seu se é ao ser aberto é melhor ok vou acompanhar o relator eu não vi essa especificação aqui mesmo não vi nem remissão a planilhas essas coisas vou acompanhar ok então está dando nulidade ok doutor Jorge eu estou aqui no processo mas responde a 17 ô Jorge Jorge por favor eu preciso que você fique um pouco mais centralizado isso eu estou aqui no processo mas eu vou acompanhar o relator ok doutor Jorge doutor Zé Renato o relator presidente doutor Corinto é o relator doutor Rafael relator presidente doutora Denise o relator presidente eu também depois dessas explanações não tenho o que pôr a mais eu também voto com o relator de tal forma que foi dado o provimento por unanimidade ao recurso provimento parcial eu vou botar o seguinte eu vou dar deu provimento dar provimento ao recurso para anular eu estou dando provimento parcial presidente tá parcial ao recurso para anular o despacho decisório não é isso? é isso eu vou escrever o que é nesse caso eu estou em dúvida se é parcial ou é integral por isso que eu achei que fosse integral não porque seria parcial porque ele está querendo ele está querendo os créditos todos é mas veja ele está querendo os créditos todos mas o pedido que é o provimento ao recurso para anular o despacho decisório você não está dando crédito nenhum você só está olha aqui por isso tá diga eu até tinha eu até tinha fechado o só um momentinho que eu estou voltando o processo que eu já tinha fechado até é porque veja bem é ele 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 faz vários pedidos eu sei que ele faz vários pedidos é ele faz vários pedidos mas ele diz o seguinte inclusive ele no o pedido ele pede a nulidade da decisão recorrida veja bem até eu botei um sique ali porque eu acho que ele queria na verdade do despacho decisório mas ele escreve decisão recorrida aí ou reforma das decisões para reconhecer todos os créditos então eu estou dando parcial eu não estou dando o que ele está querendo está certo no corpo no corpo do recurso dele ele fala dessas lacunas no despacho decisório ele fala desde a manifestação de inconformidade dessas lacunas é porque diferente do judiciário aí já é uma das características do nosso formalismo moderado é que a peça recursal diferente como falei do judiciário não vai estar no pedido a gente pode ter pedidos durante toda a peça recursal então por exemplo quando a gente vê lá o requerimento dele lá no final o pedido a gente não se atende só aquilo ele pode ter falado outras coisas lá em cima tanto é que a gente recebe embargos desse negócio é por isso que a gente dá muito mais trabalho é mais fácil porque se ele escorreu durante todo o corpo da peça e no final ele não faz o pedido ele é ignorado mas eu estou perguntando isso porque ele não pediu a nulidade do despacho decisório mas ele falou sobre isso durante a peça não foi? sim eu não acho que teria que dar de ofício não, não tá bom ele falou durante a peça ele falou eu particularmente votaria por provimento parcial mesmo doutor Walker o senhor quer abrir a divergência e deixar falar que daria o provimento total? então tá bom não, pode seguir então tá bom então eu votei agora os meus vão escolher votos sem dar provimento parcial recurso para anular a despacho decisório no termo do voto do relator agora vamos ao item 273 da mesma empresa final 2003 01 relatoria também doutor corinto é presidente pois não doutor uma notícia boa para a turma opa aqui são expulgos inflacionários hum eu acho que a turma é unânime aqui nesse sentido eu tô abrindo aqui usar a correção da justiça federal é isso que ele quer é isso exatamente é é é o que ele quer e com isso então o senhor tá dando provimento eu tô dando provimento ok é só isso que ele pede eu tô dando provimento para aplicar o valor planteado o meu dispositivo ficou assim a correção dos valores pela tabela única da justiça federal aprovada pela resolução 561 de 2007 ok vou passar o voto doutor Vinícius com relator doutor Walker com relator doutor Jorge com relator doutor Zé Renato com relator presidente doutor Rafael com relator doutora Denise com relator com relator então unanimidade de votos acorda o meu colegiado de voto sem dar provimento ao recurso eu copiei o vai ficar bem claro eu copiei o dispositivo do Corinto para aplicar ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela tabela no extremo do voto relator ok então 273 votado então matamos os dois últimos aqui vamos então para o 226 227 228 esse aqui vai ter uma sustentação oral mas essa sustentação é uma pequena dá em torno de 4 minutos eu já deixa eu pegar aqui peraí agosto primeiro vou ter que abrir os processos deixa eu pegar logo aqui o primeiro fica mais fácil 226 deixa eu ir para o 226 estamos no 226 tá Amanda sim presidente por acaso a 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 apareceu apareceu não não apareceu então eu quero deixar registrado que esse processo tinha tinha saído de pauta não saído de pauta na verdade tinha sido transferido o julgamento para o dia para o dia 26 26 à tarde foi combinado com a com o patrono para que fosse julgado no dia 26 à tarde contudo o patrono não apareceu para acompanhar o processo por isso dando seguimento aos procedimentos vamos julgá-los vou começar pelo item 226 deixa eu pegar aqui 26 96 não peraí que agora não vou errar esse negócio de novo não o meu erro foi porque eu errei a é o 091 091 091 091 2 2 6 aqui tá presidente eu tô vendo dois processos não não tá não olha direito que é um exercício 2005 outro exercício 2004 dá uma olhada é 2004 dá uma olhada no processo que é um é 96 4 091 e o outro o outro é 925 099 2009 96 só o final que é igual ah são dois processos mesmo são dois processos com o final igual por isso que deu a confusão toda que deu naquele dia foi que eu abri o errado entendi comecei a ler o errado tá eu abri os dois qual é o que você vai ler primeiro eu vou ler o 091 091 beleza 2009 96 que era o que eu deveria ter lido naquele dia entendeu eu deveria ter lido esse e aí deu a confusão toda e aí eu me perdi porque eu já não sabia mais o que que tava certo o que tava errado achei que tava copiado errado mesmo mas eu não tinha feito mais mas eu não tinha feito mais mas eu não tinha feito mais igualzinho inclusive igualzinho final igual mas eu fui não tinha visto isso não tinha visto isso eu deveria ter olhado o resto eu não olhei o resto mas tudo bem e o pior não foi isso Corinto eu fiquei aqui uns 15 minutos pra descobrir isso eu falei caramba eu vou ter que fazer de novo o processo porque eu não tem alguma coisa errada mas tudo bem o senhor já passou o processo senhores é é um despacho na verdade são três né ela vai fazer a sustentação é única pros três é um despacho decisório onde onde não foi falou que o crédito não tava disponível pra compensação aquele básico a contribuinte apresentou manifestação de conformidade ele afirma que que os créditos vêm da Zona Franca de Manaus alegra que a DECOMP veio com erro porque ele informou equivocadamente é pede a homologação da DECOMP e aí pede a homologação da DECOMP é a turma da DRJ São Paulo julgou a manifestação é em procedente nós temos o acordo que eu transcrevo acompanhamento o sujeito passivo apresenta o seu recurso voluntário no qual ele pede anulidade da decisão recorrida por dois motivos na verdade por um dois motivos a omissão acerca da reunião de três processos sendo que desses três esse com mais dois desses dois que ele pede para reunir um deles não foi nem distribuído ainda e é o final 85 tá o final de 2009 31 foi distribuído eu vi que o Vinícius saiu mas a gente vai continuar tá ele pede ele pede anulidade da 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 decisão porque ele no momento posterior a manifestação de conformidade ele apresenta documentos e ele alega que a DRJ não se manifestou esses documentos teriam resumo dos valores apurados dos recolhimentos sobre resíduos da zona de Manaus na verdade esses documentos fariam provas de uma certa forma das alegações que ele colocou na manifestação só que esses documentos foram acostados após a manifestação ele fala que na decisão recorrida o julgado o julgado arguiu que a prova documental deve ser apresentada só na manifestação agora que no processo administrativo ou seja o processo deve averiguar a busca verdade real de sorte que a conclusão administrativa seja mais precisa e correta dependente do cumprimento de reformalidades e ritos burocráticos termina o recurso requerendo seu conhecimento apolimento para reformar a decisão de piso no sentido de anular a decisão recorrida e alternativamente definir o pedido de restituição homologar a compensação agora vou passar a sustentação oral deixa eu ver se eu consigo vou tentar passar direto quem está aqui bom dia nobres jogadores estou fazendo a sustentação oral da empresa doutor ortker e refere-se a três processos esses processos eles estão pautados hoje e o número dos processos são 10 880 904 091 2009 96 final 092 2009 31 e final 093 2009 85 primeiramente eu ratifico que esses três processos eles têm que serem analisados em conjunto porque o cerne da questão que é referente ao recolhimento errôneo a valores de remessas à zona franca de Manaus refere-se aos três processos então a base dos processos é a mesma então como eu salientei a recorrente recolheu erroneamente os valores relativa com fins referente à remessa à zona franca de Manaus no período de fevereiro de 2004 e com esse recolhimento indevido foi feito um pedido de compensação porém a recorrente cometeu um erro formal ao invés de informar o valor a compensar informou o valor da DARF e também houve o erro referente à taxa Selic que foi apurada como zero então houve no preenchimento dois equívocos né e referente à DARF que no local que deveria ser colocado o valor que foi pago a maior foi colocado o valor da DARF e também houve esse equívoco em relação à taxa Selic porém no julgamento de primeira instância o julgador o nobre julgador informou que a manifestação de inconformidade ela não é um meio de retificar o perdi-comp só que no caso nós apresentamos a manifestação bem como recurso salientando que o recorrente possui créditos e isso está cabalmente demonstrado nos documentos anexados junto ao processo e esses documentos eles foram ignorados pelo julgador de primeira instância então houve a intenção do contribuinte de demonstrar a lisura dessa operação e esses documentos eles estão nas folhas 105 e 134 do processo final 091 2009 e 96 mas em todos os processos nós anexamos esses demonstrativos e esses demonstrativos fica realmente claro que os valores referem-se a créditos oriundos de remessa para a Zona Franca de Manaus e houve a realização da composição dos valores com as notas fiscais emitidas para a Zona Franca de Manaus e dessa forma conseguiu comprovar a existência de crédito e recolhimento indevido de valores relativos a COFINS então esse documento é de suma importância de ser analisado por isso eu ratifico que os nobres julgadores se entendem assim que o processo retorne para a primeira instância para que seja analisado esses documentos e para ter um julgamento mais justo mas caso os senhores assim não entendam que esses documentos não podem ser ignorados que podem ser apreciados por vossas senhorias e para entender que efetivamente houve o crédito que existe o crédito então o contribuinte tem direito a isso e por isso eu ratifico todos os termos do recurso e agradeço a atenção obrigada pronto senhores retornando como diz alega recorrente que expôs expressamente ao pedido de reunião dos processos número final de 1931 e 2085 em que apostou os altos documentos demonstrativos da inclusão dos valores diferentes às remessas das zonas francas de Manaus na compreensão da base de cálculos do que fiz enquanto a decisão recorrida não faz sua utilização dos documentos tampouco se manifestou acerca da reunião dos processos acima citados diante da opção relatada requer a noidade da decisão primeiramente cabe agradecer que o pedido de reunião dos processos e a apresentação dos documentos não ocorreram quando da interposição da manifestação de conformidade houve um lapso de tempo de nove meses analisando a decisão recorrida resta claro que não houve pronunciamento acerca acerca do pedido da recorrente reunir os processos mencionados e muito menos a análise dos documentos acostados após a interposição da manifestação de conformidade ressalto que não estou a dizer que a instância qual deveria analisar os documentos e o pedido estou afirmando que amparado pelo direito de petição previsto no artigo quinto da Constituição Federal a decisão recorrida deveria se pronunciar sobre os documentos mesmo que para deixar claro que não os analisaria em virtude da preclusão o máximo que a decisão recorrida fala sobre o assunto é que não houve apresentação de documentos que fizesse prova de seu indébito juntamente com a manifestação de conformidade mas em nenhum momento afirmou que os documentos apresentados a posteriori não serviriam para sustentar a tese apresentada pela recorrente em virtude da preclusão portanto ao meu sentir a omissão na decisão recorrida que prejudica a ampla defesa e o contraditório o processo aí aqui eu falo que o processo se instaura bom e o resto é só o resto é só defendendo que há omissão e na omissão eu tenho que anular a decisão agora eu fui lá ler durante a sustentação fui dar mais uma lida na decisão recorrida e ela a decisão recorrida fala mais de uma vez que o momento apropriado é na manifestação de conformidade mas ela nem relata e nem e nem faz nenhum tipo de menção no voto sobre os documentos ele só usa aquela praxe de falar que se apresenta o documento em tal momento ela não faz pra mim ela não se pronunciou e ao meu sentido inclusive esses documentos são algumas cópias de nota agora eu não me lembro se são cópias de nota deixa eu ver o que ela coloca lá na verdade ela tem a relação das notas fiscais e os valores apurados da zona franca ou seja ela está dando o norte do que ela está falando mas mesmo que não estivesse dando o norte mesmo que não estivesse nada não poderia haver essa omissão então eu estou anulando a decisão de primeira instância é como eu voto passo a palavra a palavra do doutor Vinícius com o relator presidente doutor Walker eu queria lembrar no nosso caso às vezes os contribuintes juntam documentos depois do recurso e a gente não se manifesta só que aqui nós temos o remédio dos embargos que nós somos obrigados a sanar a omissão e a gente tem que se pronunciar dizer que vai aceitar ou vai dar a precursão seria a mesma lógica lá para baixo só que lá não tem os embargos então teria que ser por meio do recurso mesmo eu acompanho o relator inclusive só para complementar esse voto eu não fiz isso mas eu tenho outros votos mais antigos meus que eu falo exatamente isso eu falo nesses casos de omissão o contribuinte vai ficar órfão de uma decisão não existe um remédio já que a gente não consegue ter embargos de declaração porque não tem a previsão do PAF o remédio pacificado no conselho é exatamente anular a decisão para que ela profira uma nova ajustando e ajeitando eu tenho decisões antigas só que eu acabei fazendo uma nova e não usei esse meu texto mas se eu fizer a absoluta questão que eu mude eu só tenho uma coisa para dizer é que no final do seu voto você pede a reunião dos processos só que um processo que você indicou aqui é o que a gente está julgando então tem que ser o outro que você coloca no começo do seu texto peraí deixa eu encontrar aqui é que eu estou no 96 incluindo a análise da possibilidade eu falo para a possibilidade eles analisaram eu não falo para eu fazer isso não olha só profiro uma nova decisão incluindo a análise da possibilidade de reunião deste processo aos processos tais e tais e a possibilidade de análise dos documentos eu estou pedindo para eles se manifestarem não estou pedindo para fazer não é que você mencionou o processo que nós estamos julgando para ele juntar outro processo não, não, não olha só talvez então eu não tenha escrito de uma maneira correta o que eu estou falando para você é o seguinte o que eu estou pedindo para eles é que eles façam a análise está juntado ou não eu não estou pedindo para juntar mas bem em cima ela podia reunião com dois processos sim um do final 2009 e 31 que a gente vai julgar sim o outro final 2009 e 85 que está em um lugar esse processo está ainda para distribuir em algum lugar eu não sei nem onde é mas na sua conclusão você fala a possibilidade de reunião deste processo não, olha só lê lê todo o dispositivo pelo exposto lê lê outro 9,6 outro é outro tem um outro 9,6 não, mas o que nós estamos julgando é o 0,91 2009 9,6 sim isso não, é ah, é verdade é verdade entendi agora eu entendi o que você está falando eu errei o número do processo isso agora eu entendi tá, eu vou acertar aqui você confundiu de novo aí os 9,6 não, não eu errei eu errei tá certo agora eu entendi o que você falou entendeu naquele final 2009 e 31 que você citou lá no começo tá, acabei de acertar ainda bem que você falou isso ajustei aqui já vou ver se o outro também está assim entendi eu estava entendendo que você tinha entendido que eu estava mandando juntar não, eu não estou mandando juntar estou mandando ele analisar tem que analisar mas você tem que informar o processo certo para ele analisar claro, claro com toda certeza tem razão eu vou olhar se o outro está, vou até olhar se você puder olhar se o outro está errado também é o 31 será o 31 doutor Vinílio do Walker doutor Jorge com o relator doutor Zernato com o relator doutor Corinto com o presente doutor Rafael com o relator doutora Denise com o relator ok eu vou olhar deixa eu olhar se o outro está errado também esse é o 31 2009 e 31 aí eu dei uma sequência aí ele está errado viu ela pede ele pede deixa eu anotar o número do processo droga tem que ajeitar o número do processo deixa eu ajeitar logo aí ele pede esse processo aqui ele pede a união desse processo aqui 96 com 2009 85 então a união do processo em referência com os processos estão ajustando exatamente aí lá estava o contrário aquele lá do 31 estava citando 31 também ou seja estava o contrário eu prefiro que me deem 10 processos diferentes do que 10 processos iguais se você quer saber o tempo que eu perco com possibilidade de erro beleza agora eu já ajustei os dois então senhores o 2.996 2.09 2.931 eu estou dando provimento parcial por unanimidade para anular a decisão parcial para anular a decisão da DRJ então esse é o 226 e o 227 aí houve uma confusão senhores e vou deixar registrado porque está anotado que o 228 seria de sustentação oral dessa mesma patrona mas na verdade não é é que era ela fez a sustentação oral de um processo que não está em pauta aliás nem distribuído foi ainda é aquele final 85 que foi outra coisa que me deu uma dor de cabeça porque eu estava achando que eu estava com os números errados porque eu não encontrava 85 então agora vamos aos outros agora os outros três são diferentes daquele inicial contudo são iguais entre si então eu vou pegar o o item 228 final de 2009 88 bom aqui pra gente pra ser bem rápido é questão de provas e eu digo o seguinte depois de todo meu texto de provas aqui ele ele apresenta DARF conforme eu na prova que houve o recolhimento foi DARF e só explicou o provante deixa eu ver o que ele apresentou porque eu pensei que tivesse no meu voto aqui no resto mas não tá recorrente depois da curso e reitera manifestação de conformidade o que ele apresentou aí eu não vou ter exatamente o que ele apresentou comprovando de recolhimento formado no pedido da instituição o DARF não foi encontrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil e desse fato a interessada foi intimada apresentá-lo para fim de prosseguimento da análise ah tá tudo bem então aqui aqui tem um problema na apresentação do DARF que ela alega que recolheu o indevido tá eu tô lá na folha no meu voto página 6 página 6 do meu voto eu posso ler o relatório mas eu tô tentando ser rápido aqui pra gente não perder muito tempo porque é questão de prova posso ir? então desse caso concreto comprovando de recolhimento informado no pedido de restituição seria o DARF não foi encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal diante desse fato a interessada foi intimada apresentá-lo para fim de prosseguimento da análise a determinação foi entregue no dia 19 do 9 de 2003 folhas 137 em sessão de 13 de 12 de 2012 foi proferida a decisão hora recorrida e até a presente data não foi apresentado o DARF que comprovaria o recolhimento indicado no pedido de instituição conforme já mencionado a prova a que houve recolhimento no período indicado no pedido de instituição se faz por intermédio do DARF é só que se o comprovante o recolhimento indicado pela interessada no PER constasse no sistema informatizado da RFB a falta de apresentação desse documento seria suplantada pois haveria prova da existência do valor recorrido ocorre que não existe registro do valor recorrido no dia 14 de 2005 no valor de 6.298 no código de receita 5.856 referente ao P.A. 31 de 12 de 2004 para o CNPJ da recorrente a raiva de decidência da decisão via gastada exatamente a falta de prova de que houve recolhimento ou recolhimento indicado no PER diante desses fatos não vejo como reformar a decisão recorrida uma vez que a interessada não demonstrou a existência do indépto tributário olha os argumentos do indépto tributário então na verdade o motivo do indépto tributário foi a falta do DARF intimado não apresentou a DRJ julgou falta do DARF aqui eu só posso analisar a falta do DARF continuou sem o DARF então eu estou negando o provimento é isso doutor Vinícius com relatório doutor Walker presidente pois não doutor no processo tem um documento aqui que na verdade é uma petição que o presidente não se pronunciou ele está noticiando que impetrou um mandato de segurança questionando a exigibilidade a suspensão da exigibilidade do crédito de PIS e COFINS relativo a zona franca apurado com operações da zona franca de Manaus eu acho que esse MS não interfere em nada mas só para evitar uns embargos futuro porque o senhor não analisou um pedido posterior né tá eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada qual seria a sugestão eu ia mencionar que foi peticionado foi incluída uma uma decisão do céu é isso essa sua sugestão porque ele ele usa essa decisão para alguma coisa pelo que eu me lembro ele não usa mas eu eu vou você entendeu eu não tenho problema de falar dela não eu só quero ver aonde eu vou encaixá-la oi? é porque tem que pelo menos se pronunciar né é eu tenho deixa eu ver o que que ele eu vou eu vou olhar agora aqui eu não eu não eu não me lembro é nessa petição ele pede ele pede o que? olha que eu tô olhando também ele fala ele fala que é fato novo né tá tudo bem vamos ver ah fato novo estou vendo ela aqui vamos ver o que que ele pede aqui se tiver alguma vinculação com esse processo tem que dar concomitância né veja eu não tenho que dar pode ser até que sim pode ser até que sim se ele estiver discutindo e provavelmente né provavelmente a discussão deve ser essa bem ele não faz nenhuma relação dessa decisão com o processo que tá que a gente tá julgando então você pode simplesmente afastar por essa é eu só chamei a atenção só pra pra se manifestar né e depois ele vai embargar e falar que você não se manifestou sobre essa sobre essa ação né sabe o que eu vou fazer sinceramente eu não vou me manifestar e vou esperar os embargos pra ver qual é o tipo de manifestação que ele quer porque porque olha só eu vou te falar o que eu pensei nesse momento até pelo pelas suas por você ter chamado a atenção da concomitância porque se ele pede pra se manifestar e fala que tá discutida a ação aqui a gente acolhe os embargos e dá concomitância tudo bem sim entendeu não eu acho que você tem razão de chamar a atenção eu só só que ele não na verdade aqui em nenhum momento da da petição dele ele fala assim olha eu tenho essa ação aqui e essa ação aqui eu quero que analise ele colocou lá no processo na verdade ele não faz correlação nenhuma ele noticiou uma decisão sim e foi aceita a decisão lá no processo eu acho que eu vou deixar ela assim e vou correr o risco dos embargos até pra ver o que que ele gostaria de cruzar qual a relação que ele vai fazer dessa eu não tenho ideia dessa qual é a relação que ele vai usar mas eu te agradeço de qualquer maneira eu vou manter assim e souber a pena de receber o embarguinho na cabeça tão pouco trabalho né não dá pra fazer o embarguinho é o presidente só assim tem a petição tem a peça do mandato de segurança aqui e o pedido é concessão de eliminar depois fazer né que a impetrada e os agentes vinculados se abstenham de praticar qualquer ato tendentes a impedir restringir ou retalhar a impetrante pelo exercício de seu direito líquido certo de não se sujeitar ao recolhimento bem como de usufruir os valores recolhidos indevidamente a títulos de PIS e GOFINS nos últimos 10 anos relativos a receitas decorrente de vendas de produtos ou mercadorias a empresas estabelecidas só na Franca de Manaus Amazônia Ocidental e demais lares de livre comércio esse é o pedido então provavelmente vai dar conformitância então eu vou esperar ele embargar e reclamar da da concomitância e que vai ser na verdade eu não sei se ele trouxe isso aí para falar olha eu não recolhi porque eu tinha ação pode ser que ele tem mas tem eliminar eu não vi eliminar ele também não menciona sobre eliminar ele tem uma decisão tem a sentença eliminar não tem não mas tem a sentença aqui tem a sentença antes posto concedo parcialmente a segurança declarando o contribuinte o direito da impetante de compensar os valores pagos de PIS e COFINS que tenham incidido sobre as receitas oriundas de operações e exportação destinada a franca zona franca de Manaus nos termos do artigo 4º decreto 288 67 e artigo 40 da DCT vou colocar provimento para taxa selic e tudo mais mas você veja o seguinte o que a gente está julgando nesse momento é o que ele não provou que recolheu a gente nem sabe se ele recolheu exatamente porque na verdade foi pedido que ele provasse o recolhimento e eu ainda deixei claro se ele apresentasse qualquer coisa que desse algum tipo de verossimilhança que houve o recolhimento a gente diligenciava a receita para que ela comprovasse e estava resolvido o problema o problema tanto é que a causa da negativa foi a falta de apresentação do recolhimento ele não provou que recolheu a gente não está nem falando da prova não estamos discutindo direito a gente está antes ainda é como se eu tivesse eu estivesse executando um cheque dentro dos seis meses mas não tivesse o cheque na mão eu sei que isso é impossível sem ter o cheque na mão eu não vou conseguir mas é como se fosse isso fazer uma execução de um título sem ter o título beleza beleza tá então esses dois esse processo é isso agora deixa eu me lembrar então eu estou negando o provimento acho que eu já peguei tudo deixa eu olhar o outro se é exatamente a mesma coisa eu acho que em todos ele deve ter apresentado esse documento Walker eu não vi os demais é mas provavelmente se apresentou nesse a discussão eu acho que todas porque você viu que a discussão é a mesma né é que o Patrona é diferente dos mil nove e quarentena dos mil nove e quarentena dos mil nove e quarentena deixa eu ver se esse aqui dois mil e nove e quarentena eu não trouxe dois mil e... não, não tem não tá, deixa eu ver o que ele trouxe nesse aqui ele pede dirigência vamos ver aqui aqui também é um pedido de restituição e compensação ele fala que valores recolhidos indevidamente ah não isso aqui é a questão de bonificação aos seus clientes ele só trouxe no final 88 oi? ele só trouxe no de final 88 é porque esse aqui é outro caso esse aqui é a questão de bonificação ah é outra matéria é outra matéria é só no final 88 destaca aqui o pessoal pedido da manifestante onde o autor não homologou integralmente utilizado é emendas deixa eu ver o que ele trouxe afirma aqui aí falando de bonificações tá ele quer afirma vamos lá você vê aqui sobre a ótica de da ótica financeira aqui aquela questão de bonificação tem a mesma natureza ele quer falar que bonificação tem a mesma natureza de desconto incondicional pois ao invés de desconto em dinheiro por exemplo 10% sobre o valor cobrado é concedido uma bonificação em produtos assim sendo ao adquirir um determinado volume de produtos da manifestante seus clientes já tem conhecimento de que receberão uma bonificação correspondente a uma certa quantidade de produtos alega que é pacífico o entendimento de bonificação constitucional de uma forma de desconto incondicional dado que ao momento da realização da venda e principalmente quando mencionamos a fiscal dos produtos vendidos já se conhece exatamente quais e quantas mercadorias serão dadas em bonificação afirma que não se pode exigir PIS necessário de mercadorias concedidas em bonificação sob pena exigir tributo sob fato gerador inexistente se não existe receita sobre as mercadorias entregues não há que se falar em incidência ou contribuição requer a reforma decisão e protesta para posterior juntar o documento a nona turma da DJ São Paulo julgo improcedente descontente com a decisão de primeira instância é recorrente em tempos de recurso voluntário e reitera as razões postas na manifestação de inconformidade quanto a diligência eu entendo que vai ter que ser indeferido porque para mim a diligência não foi feita para para poder ajudar na produção de provas e aí aqui eu começo a trazer a questão do da prova da análise da prova agora eu vou procurar aqui onde é que está qual foi a discussão como o jogador tem que se decidir tá ele não trouxe livros eu tenho que olhar o que ele trouxe mas ele não trouxe livros contáveis documentos nada que comprove o seu direito o que ele fala é o seguinte que ele alega que a quantidade de notas fiscais é muito grande e ficaria inviável de serem apresentadas e eu falo que isso não faz a possibilidade de eu ter sido dirigente apresentada amostras pelo menos das notas fiscais com as respectivas contabilizações de fato que daria uma vela semelhança às suas alegações e induziria a realização de diligência portudo isso não aconteceu então na verdade ele não apresenta nenhum documento probatório do recolhimento indevido das bonificações dessas coisas todas e ele fala que não trouxe em virtude da quantidade e era impossível trazer naquela quantidade então não dava pra trazer ele não trouxe eu falo que diante dessa falta de prova do seu direito eu tô demorando provimento falta de prova ponto é isso o que ele trouxe eu posso ver aqui detalhado porque eu não me lembro mais não trouxe muita coisa não a única coisa que ele trouxe de diferentinho foi uma planilha que ele fez ali de apuração só dos bônus então é isso doutores agradeço Zé esse processo foi feito há um tempo já não lembro absolutamente de cabeça passa a palavra ao doutor Vinícius o relator passa a palavra ao doutor Walker o relator doutor Jorge o relator doutor Jorge e doutor Zé Renato presidente depois da discussão da diligência vem aí a tese do TCC que tem Calamandrei Dinamarco ah sim não foi o meu TCC foi sobre pré-questionamento eu volto com o relator ok eu estou correndo presidente só para a gente dar uma organizada aqui qual é o item da pauta que nós estamos julgando agora é o final 2009-41 já te digo peraí o 2009-41 o 229 229 tá beleza é porque esse esse o 229-41 é não 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 é 229-41 não 2009-41 item 229 item 229 isso 219-41 é o final do processo isso esse não é é não é aquele que a gente estava julgando antes de você falar em bonificações etc não esse é o de bonificações esse é o de bonificações sim que ele não provou é isso pois era essa a única dificuldade a diferença em relação ao 228 é isso é a origem do crédito é diferente mas só que tem outra diferença na 228 tinha a questão de não ter apresentado nenhum DARF isso aquele trouxe o DARF pelo menos aquele pelo menos DARF me parece que ele trouxe entendi o DARF sozinho na verdade só quer dizer que ele recolheu sim 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 mas ultrapassou aqui a gente foi até a questão da prova realmente isso isso se as bases de caldo se a bonificação está tudo com a mesma alegação aqui eu acompanho cara na verdade eles fizeram um corte e cola generalizado né cara eles estão pegando a manifestação e copiando o recurso voluntário igualzinho e algumas vezes você repara até em erros de páginação você não encontra a página porque a página não é aquela existe um corte bom vocês estão enfrentando o mesmo problema que eu enfrento não é possível que só nos meus processos tenham isso é muito exato meu né Rafael com o relator ok com o relator então aqui NPU negado para o metodonanimidade agora o último dessa série é o 2009-96 mas aí o 2009-96 o 0-99 o autor da minha bagunça esse aqui também é compensação vamos ver qual é o problema desse aqui não é o último o último é o 2-3-1 o último não o último ah não não é o último não tem mais um é verdade tem o 2-3-1 eu pensei que fosse o último mas não é tem mais um é tá aqui vamos ver aqui também a bonificação e o meu voto é basicamente o mesmo que o outro né porque não presidente os documentos são os mesmos juntados no outro é exatamente igual o outro é a mesma planilha a mesma formatação igualzinho é você vê que o cara não vem nem defender né é vou copiar então o resultado desse aqui posso senhores ok então estou negando o provimento por unanimidade no 230 agora vamos para o 231 que é o 2009 82 aqui também bonificação bom para não perder muito tempo pelo que eu estou vendo é a mesma coisa exatamente a mesma coisa as planilhas o mesmo estilo da planilha tudo certinho obrigado doutor eu agradeço a sua ajuda e aí estamos aí à disposição para sempre ajudá-lo reconfortá-lo por isso que você é o cara né estou fora mais alguma coisa não Jorge é melhor parar por aí o horário não permite é Jorge por favor não se então julgados todos esses aqui acabamos com a parte do 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 turno matutino do dia 26 isso agora vamos entrar na tarde de hoje conseguimos acabar ah não tem o item 180 é mas esse 180 a gente vai deixar para depois do intervalo da tarde tá que é o do do doutor Zé Renato então o item 379 da pauta senhores doutor Vinícius companhia de urbanização isso doutor Vinícius companhia de urbanização de Goiânia item 2379 final do processo 2011 12 e o senhor está com a palavra todos esses processos são iguais então eu vou ler aqui um um deles valendo por todos ok doutor está com a palavra é é coisa muito simples isso aqui é questão de multa por entrega extemporânea da da Dacom do Dacom e aí o que acontece sujeito passivo apresentou impugnação alegando em síntese que transmitiu intempestivamente o Dacom mas que estaria protegido pela denúncia espontânea é aí a DRJ negou provimento inconformado sujeito passivo interpôs recurso voluntário no qual aduzem síntese que seja aplicada redução de 75% no valor da multa tendo em vista o princípio da equidade as exposições do artigo 7º da lei 10.426 uma vez que não houve dolo nem fraude em sua conduta assim como não há intuito de lucro em suas atividades é o relatório isso aqui já foi já foi já foi prevista a redução é a DRJ já tinha falado sobre isso que já no alto já tinha sido previsto então eu estou afastando negando provimento eu cito a súmula 49 não se aplica denúncia espontânea e a súmula 2 e é isso aí ok eu só me fala só uma coisa Vinícius por que que o pessoal pede denúncia espontânea com esse negócio de atraso da 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 talvez no passado como são processos bem antigos esses geralmente né porque ela não constitui olha só se não constitui crédito é a denúncia espontânea afasta a multa de uma hora eu não entendo exatamente é a denúncia espontânea porque ele quer que não tenha a multa ele falou eu entreguei a da com então assim a multa não pode não pode ser aplicada porque eu entreguei ele quer afastar a multa não a multa de morno entendi tá bom passo ao doutor Walker o relator doutor Jorge o relator doutor Zé Renato o relator doutor Corinto relator doutor Rafael relator presidente doutora Denise relator presidente também voto com relator então o item 379 foi negado provimento por unanimidade vou copiar esse mesmo resultado para o 380 381 382 383 384 todos da mesma empresa e conforme mencionado pelo relator versam sobre o mesmo tema né doutor Vinícius isso perfeito agora Fertibrais também de relatoria do senhor doutor Vinícius final 2011 83 o senhor tá com a palavra são vários também isso são todos iguais períodos diferentes o que é isso aqui também muito simples é pedido de restituição o sujeito passivo ele alega que teria havido a decadência quinquenal ou homologação taxa ele usa essas expressões como sinônimos e como é pedido de restituição é eu simplesmente afasto é esse argumento porque não não se aplica o prazo de cinco anos da homologação taxa ao pedido de restituição aí eu falo toda aquela questão que a declaração de compensação não é igual a pedido de restituição não há um prazo para pedido de restituição etc explico direitinho aí não sei se tem alguém que discorda disso a gente votou isso nessa sessão eu me lembro que a gente votou isso já na sessão passada a gente votou ontem ontem né ótimo então eu me lembro que a gente já votou gostaria de falar só que a gente já foi sorteado tá senhores é eu vi aqui não é uma não é uma boa notícia de jeito nenhum mas gostaria só de alertá-los que já temos nova carga para o mês tá então com isso o senhor está negando o provimento exatamente ok passo a palavra ao ilustre doutor o cara da hoje queria receber uns processos desse para julgar também bom né cara é isso né cara falando em corteio depois você me me passa o contato viu Vinícius tá pode deixar esse cara tem moral né cara esse cara tem moral né pô eu vou acompanhar o relator essa questão nós jogamos ontem se não me engano com o processo do Jorge ou do Rafael sim 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 eu acompanho o relator ok doutor Jorge que sumiu da tela com o relator obrigado doutor Jorge doutor Zé Renato o relator o senhor gostou desse desse lote dele pois é né essas coisas não acontecem com a gente não não tenho essa sorte de pegar esses dois temas realmente foram bons temas né né Vinícius nem pra dar uma respiradinha excelente não vem excelente olha respira desse aí é eu venho 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 ninguém mandou trabalhar demais parabéns doutor Corinto acompanho o relator doutor Rafael acompanho o relator por exemplo só o lembrete é aquele meu processo não era não era ressarcimento restituição ele era compensação mas só só essa ressarcimento eu volto com o relator não tem então não é esse que a gente está falando a gente está falando de um que era ressarcimento a gente julgou nessa sessão eu só não me lembro nessa reunião eu só não me lembro qual foi pode não ter sido seu pode ter sido de outra pessoa é doutor Denise com o relator presidente ok eu também voto com o relator então NPO interessante né a gente olha assim no fundo no fundo lá da onde mora o Zé só passa Ferrari R8 só acaba só nossa senhora é por isso eu acho que ele está em Miami ele não está em RKM's não fala isso não que daqui a pouco começa a encostar uns carros pretos escritos em dourado neles até enrolar eu não tenho nada a ver com isso eu não estou falando que você tem eu estou falando no condomínio que você mora é vermelho o Alker só só passa oi fala eu vou dizer me permite eu vou dizer o que o Alker me confidenciou pode falar pode falar o Alker o Alker é o Alker o Alker o Alker é rico pesado é graças a Deus saúde não me falta não eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida por isso por isso por isso que eles são parentes mas é mas é mas é agora eu só queria saber o seguinte ela vai morar em Ariquemes ou ele vai morar em Campo Grande rapaz nós podemos ver aí acho que ela veio morar pra cá vamos voltar ao julgamento vamos lá item 392 da pauta de relatoria doutor Rafael tem alguns iguais espero que sejam são são todos na verdade não são iguais porque alguns versam sobre PIS outros versam sobre COFINS e sobre ambos mas muda só o tributo a questão é seguinte é verdade a questão não é que foi engraçado cara você falou falou e não disse não falei que varia o tributo e a questão que varia o tributo é a seguinte o contribuinte ele ele errou o código ele colocou os códigos os códigos de não de cumulativo de não cumulativo e depois acertou só que em todos eles se eu pudesse sintetizar deixa eu ver se eu tô no eu tô aberto o processo aqui no processo qual que o senhor tá usando qual que o senhor tá relatando deixa eu pegar o primeiro por sequência aqui 392 eu vou abrir o mesmo arquivo que o senhor tem pra não dar problema mas por que você tem outro? não porque eu fiz no meu computador e joguei pra pasta T então eu vou usar o da pasta T não tá bom mas tem que ser igual né é idêntico 392 não tá porque quando o senhor fala que a gente tem é não aqui o que acontece presidente o contribuinte ele errou é uma empresa é uma é uma empresa de comércio exterior e ela colocou o número o número do DARF e depois corrigiu uma identificadora só que a gente não trouxe a usá-los a prova a prova que nós nosso colegiado entende que é a prova suficiente pra demonstrar esse tipo de erro que seria juntar juntar toda uma documentação a documentação contábil e os documentos que embasam a documentação contábil é nos processos em todos eles ela junta uma ela junta planilhas próprias e declaração de imposto de renda pessoa jurídica mas não junta os documentos que embasaram a contabilidade ou algo mais consistente que nós entendemos mas talvez eu entendo que é mais consistente então por isso eu nego o provimento aos recursos voluntários tem esse trecho em azul que é o trecho de explicação sucinta sobre a questão do ônus da prova e sobre a dialeticidade e nego o provimento aos recursos voluntários ele não conseguiu provar que é ele provou que o número está errado mas segundo nossos conceitos ele deveria demonstrar a base de cálculo correta nós nós não aceitamos eu até eu até tive no início eu já fiz até um tá bom eu vou tentar te ajudar ou atrapalhar como o PER o PER tá ligado aquele DARF aquele DARF e a gente julgou isso esse nessa nesse mês a gente julgou isso que ele deveria ou ele ele muda o PER faz uma identificadora do PER botando o DARF correto ou ele faz o REDARF botando o PER correto o certo é você tem que ter o PER e o DARF os números corretos não é isso? é isso que você está falando? não digo mais eu digo que ele deveria ter trazido aos autos no meu entendimento no começo eu tive uma certa reticência para admitir isso mas que ele deveria trazer aos autos os documentos que embasam a contabilidade dele e não simplesmente o argumento que ele trouxe que era olha eu errei eu errei o código portanto se eu errei o código eu errei a alíquota então eu vou mudar a alíquota ele deveria trazer não apenas a alíquota não deveria trazer também os elementos da base de cálculo para que o recalque ele poder ter apuração para ver se ele tem um indébito é o que nós entendemos aqui eu repito eu já tive já tive uma certa dificuldade para entender esse raciocínio mas hoje hoje eu admito que esse raciocínio é o mais correto que o contribuinte tem que trazer aos autos no caso de pedido de compensação ele tem que trazer todos os elementos para que para que a DRJ a DRF a DRJ e o CAR possam reacurar a conta dele e parece que esse processo é parecido com aquele que a gente julgou já e que na verdade não é um erro simples é um erro na sistemática de apuração ele diz que na verdade a retificação passou do não cumulativo para o cumulativo é isso mas aqui no processo também não tem nenhuma das retificadoras não tem redarf não tem per retificador retificado retificador não tem só tem na verdade ele não promoveu nenhum tipo de modificação para poder não eu acho que na minha visão ele tinha que apresentar para poder provar o indébito provar que ele realmente porque o redarf segue um outro rito não segue o nosso rito ele vai fazer o redarf lá na lá na receita e lá eles vão analisar porque na hora que ele fizer o redarf o código vai mudar na hora que muda o código ele vai ficar com o débito em aberto né na hora que ele ficar com esse débito em aberto vai ter algum tipo de auditoria para discutir porque que está aberto esse débito e aí na hora que provavelmente pode até dar a própria DCTF vai estar com o débito aberto então não entra no nosso a questão é se ele está pedindo aqui um vídeo de restituição eu acho que o Rafael tem razão e o Vinícius também porque ele está basicamente mudando eu não vou falar nem que ele está mudando talvez ele tenha até optado pelo cumulativo eu não sei qual foi a opção dele não sei aliás na verdade a gente tem que lembrar que o não cumulativo é regra né é que a gente acha que é exceção mas não é regra tem da conta que ele colocou da corretificadora que ele está no regime cumulativo ele fala que está no cumulativo tem uma da corretificadora que sim entendi é aqui estou vendo aqui bom beleza vamos só voto documentos contábeis fiscal isso aqui não existe não tem com o relatório com o relatório doutor doutor Walker espera até porque o Jorge não está nem ali a gente espera ele pode ir pensando aí eu sei que o senhor está fazendo uma análise bonita camisa Fernandinho é você mesmo corretivo essa é aquela camisa que tem um negócio aqui assim é a gravata mais bonita ainda é que a gravata não dá para enxergar quais são os desenhos né porra olha isso é o tipo de gravata que o Walker gosta sim presta para ele depois é gravata do Didi eu estou dizendo a vacina eu vou vou acompanhar o relator mas você ficou com alguma dúvida? não porque a a DOIJ ela ela não entra nessa questão de cumulatividade não cumulatividade na verdade ela fala que o contribuinte não conseguiu demonstrar que a DCTF original estava errada ele fez uma retificação mas não conseguiu demonstrar o porquê daquela retificação você entendeu? então o débito que ela pagou com crédito declarado na DCTF original para ela é o correto porque embora ela tenha feito a retificação ela não conseguiu demonstrar o erro é isso mas eu vou contar ela fala assim estou vendo aqui a DCTF da BRJ assim cabe manifestante a prova de que cometeu o erro de preenchimento da DCTF original apresentada antes da DECOMP e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela ou aquele declarado na DCTF retificadora entregue após a transmissão da DECOMP é exatamente isso é que não está muito claro isso no seu voto mas tudo bem eu entendi seu voto esse ponto não está muito claro no seu voto entendi então não me custa é o que eu digo como o relator ele acaba por ler mais o processo fica meio que na cabeça bem implícito algumas coisas eu vou mencionar isso eu se eu fosse você eu no final do seu voto só uma sugestão pois não até para você preservar o seu trabalho já com tudo isso que você falou por falta de prova esses problemas e não isso daí eu se eu fosse você eu colocaria feito essas considerações não vejo como modificar a decisão de primeira instância e a adoto como complemento dos meus fundamentos e aí põe os fundamentos dela eu às vezes eu faço isso para complementar mesmo você entendeu ok porque ela tem outros argumentos lá também para ficar mais completo sim perfeito eu agradeço eu estou acompanhando ok doutor Jorge com relator Zé Renato com relator doutor cointo acompanha doutora Denise com relator presidente eu também voto com relator então foi negado para o evento com unanimidade e os outros são iguais? Rafael são iguais ou não são? mudam os tributos e os períodos só cofins cofins pis pis 01 do 4 2005 8 do 12 2012 21 do 10 2011 16 do 10 2012 respectivamente tá então estou copiando o mesmo resultado ou seja negando o provimento ao recurso dos itens 393 394 395 todos da empresa TTP importações de relatoria doutor Rafael ok? isso aí presidente tá então agora passa a palavra a doutora Denise Volkswagen corretora de seguros item 396 final 2009 48 a senhora está com a palavra doutora? possível em breve pode ser o primeiro 396 ok eu vou passar para o voto presidente porque já está bem espistado ali no meu voto do que se trata a matéria pode ser? sim bom é considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade dele e tomo conhecimento da necessidade da conversão em julgamento do julgamento em diligência a recorrente pretende compensar segundo a mesma o pagamento feito a maior de cofins do período de apuração de janeiro de 2009 teria pago 158 reais através do DARF quando o débito apurado foi de 83 mil a receita federal do Brasil baseando-se em dados constantes em seus sistemas informatizados alimentados por informações prestadas pela própria contribuinte por meio das declarações fiscais próprias constatou que o pagamento informado foi integralmente utilizado para quitar o débito do contribuinte referente ao tributo informado em BCTF logo o tributo considerado devido isto porque a declaração de compensação nos termos do parágrafo 6º e 7º do artigo 74 da lei 9.430 é instrumento de confissão de dívida e a constituição definitiva do crédito tributário em outras palavras a não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo entre as próprias declarações apresentadas pela contribuinte e os documentos apontados como origem do direito creditório apesar da contribuinte informar ter retificado a DCTF posteriormente a análise eletrônica do PER se deu com base nas declarações ativas quando da apresentação do mesmo com o intuito de provar o pagamento a maior declarado a recorrente juntou na manifestação de conformidade DCTF original e DCTF retificadora consequentemente a decisão de primeira instância julgou improcedente o pleito ratificando o despacho decisório de não homologação por entender que a interessada não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações nada obstante os termos da decisão recorrida o sujeito passivo formalizou seu recurso voluntário acrescentando o seguinte conforme demonstra a inclusa cópia do livro razão contas números tais e dos relatórios de apuração da base de cálculo do PIS da COFINS do mês de janeiro 2009 a recorrente equivocou-se com relação à receita a ser considerada referente às duas contas o que levou ao recolhimento indevido da COFINS no mês de janeiro 2009 no que tanja a conta número final 80 a recorrente na primeira apuração da base de cálculo da COFINS considerou uma receita no valor de mil e quarenta e sete reais sendo que o valor correto era e quarenta e sete reais quanto a conta final 03 a recorrente na primeira apuração da base de cálculo da COFINS considerou uma receita no valor de dois mil e quinhentos e nove reais sendo que o valor correto era de seiscentos e quarenta e dois mil seiscentos e seis reais por consequência conforme já mencionado foi recolhido um montante de cento e cinquenta e oito reais trezentos e quarenta cento e oito trezentos e quarenta e seis reais quando o valor devido a COFINS correspondente ao mês de janeiro de 2009 era de oitenta e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais restando-lhe portanto um crédito de setenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais o que foi aproveitado na presente compensação uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência do crédito livro razão referente às contas e o relatório da base de cálculo PIS e COFINS do período identificando a correta apuração da base de cálculo da contribuição entendo a necessidade da conversão do processo em dirigência para que a autoridade fiscal de origem oportunize a recorrente apresentação de documentos e informações adicionais que possa confirmar a sua validade desse modo em respeito ao princípio da verdade material à luz do artigo do artigo 29 do decreto setenta dois três cinco propõe a este colegiado a conversão do feito em dirigência para que a autoridade fiscal de origem efetue a nova análise da compensação efetuada a partir das informações constantes nos documentos juntados em sete recursos de recurso podendo intimar o contribuinte a apresentar outros documentos que entenda necessários além daqueles já apresentados nos presentes autos após conceda-se quase trinta dias para que o contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da dirigência concluída a instrução do feito retornam-se os autos para julgamento eu propus a diligência em virtude dos documentos apresentados no recurso voluntário é vamos lá ele trouxe uma conta razão qual que é esse esse é o dois mil e nove quarenta e oito final é segundo ela sim é o três nove e meia final quarenta e oito porque assim eu não vi eu não vi esses documentos aí que você falou não ele ele tá foi juntado no recurso voluntário não mas na na manifestação de conformidade tem duas folhas só e ele não trouxe documento nenhum ele na manifestação de conformidade como eu falei anteriormente ele trouxe só a DCTR foi original e a retificadora só isso só isso mais nada e como é que e por que que você afastou a preclusão do artigo 16 você vai ter que falar é porque eu entendi porque como ele trouxe os documentos na manifestação no recurso voluntário que confirma a base de cálculo da COFINS eu entendi que pelo indício de prova que ele trouxe mesmo que no recurso voluntário eu entendi que poderia ser poderia ser convertida em diligência olha só sem problemas é só para lembrá-la que nesses três dias a senhora botou vários deles em sentido diferente não mas é que nos outros as provas que trouxeram no recurso eu achei que não eram ah tá entendi então a senhora independente tudo bem mas de alguma maneira a senhora tem que colocar alguma coisa falando é o motivo que a senhora afasta nem que seja falando olha em prol da verdade material eu afasto eu afasto o o artigo 16 temporário perfeito posso colocar assim é porque a senhora vai ter que afastar o artigo 16 sim a não ser que tenha alguma lei daquela escudez do parágrafo não ou o item específico mas vou passar ao voto do do Vinícius obrigado o Alguém quer falar aí também o Alguém quer falar fala desculpa eu 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 tá ruim tá cortando tá no recurso aqui é bem três folhas e você tá ruim pra caramba não dá pra ver não dá pra não dá pra não dá pra não dá pra tirar o ouvido ele vai ele deve voltar agora então eu sinceramente eu posso ter aberto outro 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 arquivo mas nesse que aberto que eu abri aqui não tem resolução resolução não na verdade eu fiz o voto normal e se os senhores entendem que pode ser proferido uma diligência se não eu concluo o voto ah entendi entendi ela fez o voto de resolução no no modelo de acordo isso isso porque caso seja suplantada a diligência ela já fez o mérito é isso é isso por isso que ela tá usando ela usou o modelo do acordo entendeu tá não tem problema porque na hora da formalização é que você tem que usar o modelo correto aí você escolhe o que você quer realmente algumas vezes eu fico numa dúvida qual que eu vou usar porque algumas vezes tu tá no meio do negócio e vê que tem que fazer resolução tem que fazer um corte-cola geral lá olha o que ele tá abrindo várias janelas vamos ver qual que ela ele vai aparecer acho que foram lá cortar a internet dele o Denise esses documentos que ele traz em recurso não são contabilidade formal dele pois é não são ele fala razão mas ali não é um razão mesmo não é o livro razão não é numerado não tem sim então mesmo que se afaste essa coisa da preclusão que em alguns casos eu afasto é recurso não está é suficientemente comprovado o que ele alega é outra coisa é que no na manifestação de conformidade não existe dialeticidade ele não traz a razão do erro então assim tá meio ruim ainda pode falar congelado então assim pra superar a preclusão no meu caso na minha ótica eu entenderia parecido com você mas nesse caso específico eu não superaria a preclusão por quê porque não tem dialeticidade no recurso na manifestação de conformidade e ainda que superada a preclusão não há provas cabais no recurso ele não trouxe a contabilidade então se superada a preclusão afastaria por falta de provas mas no caso eu nem supero a preclusão porque ele não traz explicações na manifestação sim tá então aí nesse caso o senhor abre a divergência não, não presidente então eu vou concluir o voto porque eu queria deixar só em debate mostrar que documentos que trouxe evidenciar então vamos continuar o debate vamos continuar o debate Walker tu tá por aí Walker vou ter que tirar o Walker pra ele entender que ele não está o que a Denise está querendo dizer que ela é que eu não abro a divergência é isso Denise? sim, sim não é por enquanto é por enquanto mas vamos esperar o Walker ele ia falar alguma coisa Denise? Vinícius como é muito subjetivo essa coisa da prova né sim, sim eu também constatei todos esses defeitos aí por isso que eu já fiz o voto né entendi Walker você queria falar tá com a palavra então Walker eu não escutei nada que o Vinícius falou tá Vinícius você podia sintetizar é o seguinte Walker na manifestação ele não traz no corpo da manifestação dialeticidade ele não traz as razões porque o débito deveria ser considerado menor então ele não explica isso ele simplesmente diz que errou e no recurso voluntário ele não traz contabilidade aquilo que ele traz ali é simplesmente ficha interna de controle então não serve pra provar mas também mas também ele não justificou no recurso você viu a parte que que chama mais atenção que ele fala no que tange a conta no Mertal a primeira apuração da base da COFIS considerou uma receita no valor de tanto sendo correto tanto mas não explica o porquê que reduziu o que a gente pede é que o contribuinte fala a minha base era um milhão mas eu tenho que excluir tais e tais receitas porque elas não devem ser tributadas ou sei lá o motivo por esses fatos que a minha base vai diminuir e aí eu paguei a maior ele não faz isso eu não sei aonde que está a a dialeticidade aqui esse recurso dele e os documentos que ele trouxe para mim também são emprestáveis não 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 prestam para nada não é você vai divergir Vinícius? não é mas na verdade a gente está por isso que eu eu dei a palavra para você que na verdade não era ainda o voto é porque a doutora Denise está aberta para refazer o voto tipo é tirar a propositura de diligência e votar pela falta de provas ou pela preclusão da apresentação de qualquer um dos dois tá eu queria só na verdade eu pedi para que você desse a sua opinião porque você já ia dar a sua opinião quando o negócio deu uma parada geral né ah não já espereceu a minha dúvida pode continuar a votação então eu posso continuar o voto presidente pode então a senhora a senhora está mudando não é que eu eu só quis chamar a atenção dos senhores para mostrar o documento que ele que ele trouxe mas eu também entendi bem falho essa documentação mas eu não quis deixar de de apontar isso então eu estou concluindo o voto afasto a diligência e concluo o meu voto pode ser presidente ok o bicho bom eu estou aqui na folha 5 aqui eu falo da introdução né do artigo 1562 do CTN 170 do CTN e eu eu coloco aqui que já em sede de recurso traz a cópia do livro razão referente às contas números traz e o relatório da base de cálculo do PIS por FINS sem indicação precisa consubstanciada em elementos documentais revestidos de formalidades legais a exemplo a DIPJ e da CON para confrontar tais documentos a fim de comprovar o crédito inclusive também compreender eventuais cálculos de originalmente declarados e eventuais restificados por oportuno tratando-se de despacho de decisório eletrônico que não homologa o pé no qual não é dada ao contribuinte a possibilidade de estabelecer a direcidade razoável e adequada flexibilizando a regra do artigo 16 do decreto 70.235 para tanto é necessário que o interessado traga-se uma manifestação de inconformidade a argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito do crédito bem como documentos que em base referis a argumentos e que tem o cordão de estabelecer ao julgador um indício acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade além daqueles unilaterais produzidos pelo próprio contribuinte aqui daí eu falo do ônus da prova do princípio da verdade material que não supra a necessidade de comprovação das alegações portanto não tendo a recorrente se desincumbido do ônus probatório correta decisão veiculada no acordo de piso ao compreender como não provados o pressuposto da existência e validade do crédito postulado e como não comprovada a sua disponibilidade para amparar o exercício da competição declarada posto isso voto por negar provimento ao recurso voluntário Ok então a senhora está negando provimento não é isso? Sim E o tá Aí aqui presidente aqui embaixo do meu voto eu coloquei o restante dos processos e o que que o contribuinte trouxe para provar o alegado que como a turma entende não são possíveis de provar o alegado o direito ao crédito então o restante também nega o provimento Ok Ok Os outros são iguais? Eles são iguais com documentos apresentados diferentes mas também insuficiência de provas Ok Doutor Fala Doutor Walker Podemos parar com o cafezinho? Podemos Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos parar com o cafezinho E aí A gente Volta E a gente Eu corri o voto Logo depois Pode ser? Gente Volta logo Não estou entendendo Vamos votar Primeiro Isso aqui Depois A gente toma um café Oi? Não vai Peraí Duas pessoas Falando Não dá Só um minutinho O que foi? Não Pega os votos Aí depois A gente Para E toma um café Diga Corinto Era isso que eu ia dizer Eu entendi que o Walker fez a proposta do café Mas posteriormente a gente votar esses processos da Volkswagen Ok Então vamos votar Doutor Vinícius Com a relatora Tá Doutor Walker Tá Relatora Doutor Jorge Com a relatora Doutor Zé Renato Com a relatora Doutor Corinto Relatora Doutor Rafael Relatora Presidente Eu também voto com a relatora Então foi negado pelo mento Por unanimidade Todos eles são iguais? São presidente Todos iguais Ok Amanda Você pode Suspender a gravação?